Arrasta-te pelo assoalho Chega até a mesa, pede um pedaço de pão Luta contra a correnteza Um segundo copo d'água Ingele o que precisar A sede vai te matar A fome vai te oprimir Segura forte, o abrigo está desmoronado Vai sentir frio demais O calor vai te secar Se for preciso, mais um copo vai te tomar Água não mais haverá Outro lado irá acertar Mostra teu senso A fome vai te autorizar Vou não poder existir Mas de repente O abrigo não me fornei Vamos pensar outra vez Se vale a pena tentar Se for preciso, mais um copo Mais um copo vai te tomar Juntos 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 Juntos